E hoje dia 7 de setembro de 2022 essa data tão importante para nós brasileiros onde de certa forma a gente reflete a nossa existência aqui em nosso país e também destacamos o patriotismo diante dessa data tão importante porque no ano de 1822 Dom Pedro I deu voz e deu independência ao povo brasileiro e para destacar essa data tão importante, esse dia 7 de setembro eu vou conversar com o historiador e escritor Rodrigo Trespac ele que fez recentemente em 2021 lançou a obra e o livro Personagens da Independência do Brasil, os principais nomes da emancipação política e da história de 7 de setembro e ele nos atende gentilmente para falar sobre essa obra lançada em 2021, mas muito recente Rodrigo lembrando também o Bicentenário da Independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822 resume um pouco o que você destacou e evidenciou nesse livro lançado em 2021 Boa tarde Boa tarde Bernardo, é um prazer falar contigo e falar de um tema tão caro para nós que é lembrar, fazer uma reflexão sobre os 200 anos da história do Brasil, o Bicentenário que a gente comemora hoje a ideia do livro do Personagens da Independência foi trazer à tona e mostrar para a população brasileira, para quem não conhece a história ou para quem conhece a história basicamente focada no Dom Pedro I às vezes a dona Leopoldina aparece, José Bonifácio são mais frequentemente mencionados e um pouquinho conhecidos da história do Brasil mas a ideia do livro era trazer mais informações então o livro tem 50 personagens, são 50 biografias de homens e de mulheres que participaram ativamente do processo de independência naquele ano de 1822, alguns um pouquinho antes, outros um pouquinho depois a gente na história ela não começa do nada, antes do 7 de setembro de 1822 há outras datas e há outros eventos que vão proporcionar e possibilitar naquilo que nós vamos acabar conhecendo como o 7 de setembro de 1822 que é a proformação da independência então a gente trata essas 50 biografias o livro é dividido em capítulos temáticos os monarquistas, quem eram essas pessoas os republicanos, que era um grupo também que era bastante frequente e muito forte no Nordeste Brasileiro as heroínas da pátria, quem eram as mulheres brasileiras que estavam lutando por independência naquele momento também tratamos dos artistas e dos escritores e historiadores que deixaram registrado a história do Brasil construindo também o que nós conhecemos como o 7 de setembro a imagem que nós temos hoje mais frequente, mais comum que é do Pedro Américo, por exemplo mas além do Pedro Américo a gente teve outras imagens a gente teve e eu conto um pouquinho quem são essas pessoas que produziram a iconografia do Brasil que a gente conhece da época mas você utiliza o 7 de setembro como base de referência mas faz um pré e um pós depois desse ato tão importante exato, exato a gente traz, por exemplo, alguns artistas que nós mencionamos que fazem parte da construção daquilo que nós temos como imagem do 7 de setembro da visão da história a Georgina de Albuquerque que ela é uma pintora brasileira ela pinta um quadro muito importante que ela retrata a Dona Leopoldina presidindo o Conselho de Estado que acontece no dia 2 de setembro então eu também faço uma biografia da Georgina ela viveu, ela pintou o quadro 100 anos depois no centenário da independência mas faz parte, fez parte da construção da imagem que nós temos desse 7 de setembro dos fatos históricos que ocorreram naquela época então assim, também é importante mostrar essas pessoas que ajudaram a formar na ideia do brasileiro o que se sabe sobre o 7 de setembro e mais recentemente nós lançamos aí estamos lançando o As Margens do Ipiranga que é um livro que nós focamos mais mais assim, focado no ano de 1822 a gente recupera, faz a trajetória refaz a trajetória que o Pedro teve na viagem que ele faz do Rio até São Paulo ele deixa o Rio de Janeiro no dia 14 de agosto chega em São Paulo no dia 25 passando por várias cidades, vilas atravessando riachos sempre com uma comitiva pequena no cavalo ou em mula e depois também ele desce a Santos no dia 5 de setembro e no retorno de Santos ele usa o caminho que era o caminho do mar a chamada calçada do Lorena e que ele faz isso com mulas ele desce a Santos fica dois dias lá e no retorno dele também usando uma mula que era um animal mais propício à subida da serra e era usual da época é que ele chega às margens do Ipiranga e encontra o mensageiro que vinha do Rio com cartas da Dom Leopoldino e do Bonifácio e ali as margens do Ipiranga ele proclama a independência do Brasil e também nesse livro a gente trata mais em detalhe esses dias mais próximos ao 7 de setembro aproveitando que você nos atende aqui nesse dia 7 de setembro como você enxerga hoje como escritor, historiador a procura e a importância que o povo brasileiro dá para o dia 7 de setembro sem entrar no viés político mas único e exclusivamente pela data você acredita que o brasileiro hoje valoriza o 7 de setembro? um exemplo o povo gaúcho valoriza o 20 de setembro o dia do gaúcho você acha que a nação brasileira de certa forma valoriza o dia 7 de setembro o dia da independência? eu acredito que ela poderia valorizar mais e aí a gente vai entrar em questões políticas as disputas políticas de lado a lado e aí isso eu acho que rompe um pouquinho com essa ideia de identidade eu acho que o brasileiro ele pode sim e deveria e precisa ter um pouquinho mais de orgulho das coisas do país independente dos problemas que nós tivemos eu acho que é possível através do conhecimento da história entender esses processos entender e compreender aqueles acertos que o Brasil teve aqueles percalços e através desse conhecimento crítico que se dá através da leitura de livros de história do conhecimento da história ele nos permite imaginar e projetar um país melhor ok Lena conversamos então com o Rodrigo Trespac ele que tem dois livros que estão sendo um já foi lançado no ano de 2021 personagens da independência do Brasil os principais nomes da emancipação política e da história de 7 de setembro e o mais recente agora em 2022 as margens do Ipiranga ressaltando o grande protagonista Dom Pedro I mas também outros personagens que fizeram parte desse dia tão marcante lá no ano de 1822 o pré pós 7 de setembro e o Rodrigo escrevendo isso relatando nas suas obras toda essa época toda essa trajetória que nos colocou como uma nação tá certo? eu volto com você